o canal vim então gente olha quem eu vilei aqui no roblox eu vilei a vitória maniblox gente maniblox maniblox é maniblox maniblox olha gente eu vilei a vitória maniblox que é a minha youtuber favorita o meu youtuber tá aqui com a gente só que a gente deu problema e o meu filho não vai poder falar hoje eu não vai falar com a gente mas eu tô como a vitória maniblox também tem a vontade da ana maniblox tá ali eu não vou buscar não né mas vamos lá né gente ó qual o jogo qual o jogo do primeiro vídeo da vitória maniblox é esse aqui eita gote me espera aí que já já vou assistir hein mas agora não é de vão lá ver qual o nome dos pais da vitória maniblox ana e jack maniblox maria e sofia aqui gente ó maria e sofia mas se for papo me acompanhando hein moneycraft moneycraft chm filhos moneycraft morreu não a gente não morreu gente é eu será que eu não vou morrer em nenhuma fala que eu sei mesmo quando eu tô no meu blox ah as meninas abandonadas muitas meninas abandonadas a gente nunca o vídeo da anna e o jack começaram o filho que corrida aqui só botaram meu pai é caramba filhos aqui filhos qual dia a no dia 24 esse foi primeiro foi primeiro mas no dia 24 gente o que você deve deixar no vídeo da like like e chegamos gente eu sei muito sobre a vitória mas você chegou no fim deixa o seu like favorito mapa e é gente que legal você chegou ao fim deixa o aqui ó eu gostei muito gente olha olha que legal gente ó baladinha baladinha eu vou dançar baladinha a baladinha eu vou dançar eu vou dançar sabe frias mão para o alto vai me fez mão para o autor vai me fez mão para o autor eu vou ficar em cima do meu filho gente esse daqui é o meu filho só que deu problema isso não vai poder falar olha isso daqui gente que legal isso daqui ó olha o rapaz aqui é homenagem a vitória anna e jack manniblox quem quem venha muito mais é verdade e também se inscreva no canal só não se inscreve no canal da vida e até aqui na descrição do meu blog com um vídeo até aqui na descrição o nome do canal dela então olha aqui é o jack muito engraçado a anna e a vi é que o cavalo deles olha que legal ai 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 miniblox que é vitória manniblox ai entendi entendi bem legal gente eu acabei de escutar começando a comer então eu acho que vai sair do mapa ó me fiado me fiado eu sei que eu sei que tu tá assistindo esse vídeo entendi muito vai ter que sair do mapa né gente mas olha isso daqui que legal pinta a mão me fiado olha me fiado olha eu tô pintando a mão o bc deve tá assim que doido é esse tá pintando a mão dele esse doido esse doido maluquito uhu gente olha como eu fiquei eu vou eu vou em todas as cores um braço azul um braço vermelho mas é o doidice ai gente vamos aqui né pra ser feliz tem que ser feliz vamos 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 olha aqui uma piscina ah eu quero me lavar eu quero me lavar tô todo doido ai aqui tá parecendo a piscina da da camila louros não é defesa não é defesa não é defesa não mas com legal viu rons internet olha esse esse chate sem grade olha esse rotinho comi o gente mas eu acabei de ver um monte de manitinho e olha aqui gente Gente, aqui é a roção de mulher. Olha o pula-pula. Vamos no pula-pula, vamos. Será que você ainda tá no jogo? Eu vou ver aqui que ele ainda tá no jogo. Você saiu. Mais beijão, vocês. Vamos ver aqui, gente. Pula-pula. Agora vamos para a junha da Mariglowe. Estamos aqui. Ai, que voada, gente. Ai, meu Deus, o que é isso? Meu Deus do céu. Gente, já estamos aqui no kit da Julia Mariglowe, que a Natasha Panda, ela fez. Gente, a Natasha Panda que você... Ah, vocês também se inscrevem. Olha o canal da Julia Mariglowe e da Natasha Panda, que vai estar aqui na descrição do vídeo, hein? E olha as canas. Bem-vindo ao kit do canal Julia Mariglowe. Falam de treze perguntas. Sobre a Ju. E o seu canal? Mapa feito por Natasha Panda. Eita, Natasha... Gente, o Messias também tá aqui. O Messias também tá aqui, gente. Que legal. O Messias veio mais eu aqui. Vamos aqui pegar a roupa da Julia Mariglowe. Gente, bem legal o vídeo. Olha essa foto. É? Gente, não dá pra pegar a roupa da Julia Mariglowe? Acho não dá pra pegar, né? Da história deu. Da Julia Mariglowe, acho não deu, né? Vamos aqui. Bola as perguntas. Qual é a idade da Julia Mariglowe? A Julia Mariglowe tem 14 anos. Ela tá bem grande. Vai gravar os 15. Vai gravar a página do seu ano de 15 anos, né? Qual é o nome verdadeiro do país real da Julia Mariglowe? É Marco. É não. É Marcos. O nome dele no Roblox é Tex. O nome dele real é Jean. O Messias já sabe todas, né, minha filha? Vamos aqui, gente. É outra. Qual é a cor preferida da Julia Mariglowe? Ah, é roxo. Rova é da... Rova é da Vitória Mariglowe. Mas da Julia Mariglowe é roxo. Roxo. Roxito. Vamos entrar. O Messias não me esperou. O Messias, me espera aí. Beijo, Messias. Eu sei que você tá assistindo esse vídeo. Ah, foi o primeiro vídeo postado no canal. Eu acho que foi de... Minecraft. 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 Foi. O Messias até passou. Que legal. Ah, boa coisa. Gente, isso aqui é muito lerdo. Não tô gostando, não. Qual é o nome da... Atriz? Tiana. É... Que é o meu irmão? Cristiane. Me feel me better, meus filhas. Vamos entrar. Qual é a cor preferida? Ah, não. Quantos milhões ela tem altamente? Cinco milhões de inscritos. Um milhão. O Messias morreu, gente. Olha, perdeu. Ó, vocês viram o corpinho do Messias? Ah, que... Que peninha. É amarelo. Gente, é amarelo. O Messias morreu pensando que ela rouba. Mas é amarelo, gente. Que pedra, gente. Que dia o canal The Human Grow foi criado. Acho que foi em setembro de 2015. É porque, né, ela já tem 14 anos. Acho que ela começou o canal dela com 8 anos. Só vi. Isso aí. Isso daqui é difícil. Isso daqui é difícil. Curitiba. Curitiba, será? Eu não vi ninguém morrendo em Curitiba, então é... É, Curitiba. Curitiba. Gente, mas tá mandando a gente esperar ele, coitado. Eu vou te esperar no final. A gente não vai esperar, mas é no final. Porque é... Ele vai, ó. Vem, ó, viu? Onde é a família da... Onde é a família da... Moro atualmente em Canadá, foi lá? Canadá? Em Canadá. Meu Deus, tô parecendo aquele jornalista em Canadá, meu Deus. Entrei. Qual o nome da tia? É Maliana. Não, ela é Mayala, né? É Mayala. É Mayala ou é Maliana? Mayala. Olha isso daqui, que legal. Dá pra subir? Ai, meu Deus do céu. Não dá pra subir, não. Mas que Mayala, Mayala. É... Ah, precisa ficar no final. Quando a Júlia Manigou fez aniversário? Ixi, eu não sei, gente. A Júlia Manigou fez aniversário em quê? No cara, não é aniversário? Ah, não. Foi no dia 15. De janeiro, gente. Cheguei. Oh, oh. Gente, olha esse escorrega ótimo. Que legal, hein? Panda, parabéns. Panda, mas também faz um que dá a Vitória Maniglox. Que ele também é bem legal. Faz aí, por favor. Olha isso daqui, Panda. Panda, se garantiu, Panda. Olha esse carrinho que tem aqui. Gente, mas você ainda... Mas você tem um erro de novo? Deixa eu perguntar no começo, gente. Já deixa aquele like, like. Mine Brox. Lá pro canal da Vitória Maniglox. Já deixa esse like. Jajan. Aqui pro nosso canal. Like, jajan. Deixa aí o like DJ pro nosso canal. E foi. Ah, não tem piscina de bola? Não tem aquele lugar ali. Eu não tinha visto. Eu também. A baladinha. A baladinha também tem a baladinha aqui. Piscina de bola. Aqui é onde ele faz os vídeos. Sei lá. É fim. E terminamos aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. E foi esse vídeo. Espere muito o que vocês estão gostando. E fui. Fui.